Olá, pessoal! Olá, pessoal! Olá, pessoal! Prazer em estar com vocês aqui novamente, pessoal. Vamos aprender mais um pouquinho do russo básico, bem básico. Nós estamos apenas aprendendo a nos comunicar de uma forma básica com quem fala russo para que a gente consiga sobreviver com a situação de ter que ter contato com pessoas que só falam nessa língua. Nós estamos olhando a nossa segunda aula sobre adjetivos, uma sequência de seis aulas. Como nós já vimos, adjetivo no russo é Прилегатинае Прилегатинае Ok? Significa adjetivos. Vamos ver quais são os adjetivos que nós temos aqui nesse contexto. Nós temos... Primeiro... Chumni 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 E... Temos aqui... Tirri Tirri Ok? Então nós temos aqui barulhento Chumni Tirri Tirri Ok? E... Calma Vamos ver em que contexto nós podemos ver isso? Eu olho para essa foto e posso dizer Eu acho que essa rua é barulhenta Já... Já... Duma... Já... Duma... Eu acho Já... Duma... Estou Você veja aqui, diferente do português, né? Eu acho que... Estou, que significa que ele vai sempre depois da vírgula. Ok? Já... Duma... Estou Aí vamos dizer assim, ó... Essa rua... Eta... Ulitsa... Eta... Ulitsa... Significa rua... Mas... A gente pode dizer assim, ó... Eu acho que esta é uma rua barulhenta. Esta é uma rua barulhenta. Eu vou colocar então o adjetivo... Na frente do substantivo rua... E aí ele tem que estar de acordo com o substantivo, que é do gênero feminino. Então tem que colocar também o adjetivo no gênero feminino. Você veja que aqui é... Chumni... Mas aqui ele vai ficar... Chumni... 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 Ulitsa... E a Duma... Estou... Eta... Chumni... Ulitsa... E a Duma... Estou... Chumni... Eu acho que esta é uma rua barulhenta. Ok? E vamos para o outro lado então? Vamos lá? Para o outro lado... Então nós temos aqui... Um local... Eu diria... Eu acho... Que esse lugar... É... Calmo. Como é que eu digo lugar no russo? Mieste... 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 E... Nesse caso... É... Uma palavra do gênero... Neutro. E como é do gênero neutro? Veja que aqui está no masculino, né? Porque a forma original... Dos adjetivos... Eles aparecem em qualquer dicionário... Na forma masculina... E então... Ele vai receber... A forma adjetiva... Do gênero neutro. Ok? Que quando a gente fala devagar... É comum a gente dizer... Tirei... 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 Mas quando a gente fala rápido... É muito comum a gente escutar... Algumas pessoas... Que falam o russo... Só ir direto com o e, né? Tire... Tirei... Mieste... E a... Tirei... Tirei... Mieste... E a... Tirei... Tirei... Mieste... A palavra que está sendo colocada aqui é... O que você... Pensa... O que você acha... Sobre... Essa... Casa... Ok? O que você acha... Sobre... Essa... Casa... Ok? Então... Vejam que... Nesse caso aqui... A terminação... Ela se altera, né? Ela se altera... Quando você usa... Esse verbo pensar... E com essa preposição... Eles se alteram... De acordo... Com... O... 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 Então... O... 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 O que você acha... Dessa casa? O que você pensa... Sobre... Esta... O... 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 Aqui está na forma nominativa, normal, então o verbo, o substantivo não se altera, fica normal, né? Você veja que é a forma masculina do dicionário, normal. O que você acha sobre essa casa? Eu acho que essa casa é cara. E como é que é cara? Daraboi. E aqui, vamos ver, vai a perguntinha. A mesma pergunta podemos usar, né? Então, o que você acha dessa casa? E aí a resposta é... Eu acho que essa é uma casa barata. Aí nós temos um local amplo lá, que parece um centro comercial para compras em geral. E nós temos aqui o cara com um carrinho bem pequenininho. Então, qual é a ideia aqui? Nós temos balchoi, balchoi, que significa grande, e malnigi. Você veja o que a gente diz, né? É muito comum nós termos um balé, que é o bolchoi, que a gente diz, né? Balchoi, né? Mas a pronúncia não é balchoi, né? É balchoi. Balchoi. Balchoi porque a pronúncia é, quando aparecem os dois os ou mais, né? A gente coloca como se pronuncia o o, somente naquela que é tônica, né? A outra se aproxima mais do a. Então, aqui não é átomo. Aqui é átomo, na verdade, né? Então, a gente diz balchoi. Balchoi. E aqui, malnigi, malnigi. Vamos ver qual o contexto aqui. O que você acha desse centro de compras? O que você acha desse shopping center? poderia ser dito, né? Aí, a resposta poderia ser Eu acho que ele é grande, ele é amplo. E eu acho que ele é muito bom. Eu acho que ela é um carro, que ele é um carro pequeno. O que você acha desse carro? Eu acho que esse é um carro pequeno. De novo, esse que, diferentemente do português, ele vai depois a vírgula. Eu acho que, sempre vem uma vírgulazinha depois do verbo, depois aqui vem o estou. E a tua eu estou, a na manicaia machina. Eu acho que é um carro pequeno. Não se esqueçam que, como eu tenho a palavrinha automóvel que termina com a letra A, então o adjetivo também precisa terminar nesse mesmo gênero, com a letra A. A na manicaia machina. Ong balchoi. Ok? E vamos para a outra página, onde nós temos aqui um moço, um senhor, um homem totalmente infeliz, de banjão, dinheiro, enquanto vemos o outro triste, pedindo uma esmola. Então vamos ver quais são os dois adjetivos que nós podemos trabalhar aqui. Nós temos um que é bagati, bagati. Você veja que o som forte está aqui no A, por isso que a gente pronunciou como se fosse A novamente, próximo do A. Bagati, que significa rico, opulento. E nós temos aqui, biedni, biedni. E significa pobre, biedni. Ok? Pobre. Então vamos ver, como é que ficaria esse contexto. E o que você acha sobre isso? E o que você acha sobre isso? Eu acho que ele é muito bocado. Eu acho que ele é bastante rico. E o que você acha sobre isso? Esse rapaz. E sobre esse homem? E o que você acha sobre esse homem? Aí eu poderia dizer... Esse é um homem pobre. Esse é um homem pobre. Vamos relembrar, então. Nós temos aqui... Eu acho que esse é uma rua barulenta. Eu acho que esse é um lugar calmo. Eu acho que esse é uma casa barata. Eu acho que ele é um carro pequeno. Eu acho que ele é um carro pequeno. Eu acho que ele é bastante rico. Esse é um homem pobre. Pessoal, não se esqueçam de rever todos esses novos adjetivos e vocabulário. Na verdade, temos bastante vocabulário já com as outras duas aulas anteriores. Então, não se esqueçam de revisar isso, pessoal. Ok? Das vidane. Das vidane. Não se esqueçam de ver com as outras duas aulas anteriores.